A gente volta a falar com o Marcos Guimarães porque ele tem outras notícias de uma ocorrência policial de novo no bairro Betânia, em Patiga. Eu já falei com o Marcos hoje? Eu já falei com o Marcos hoje? Não, o que eu tô falando é que eu vou falar com ele de novo, acho que eu confundi ele mesmo, como eu fui brincar aqui. Dois rapazes presos e muita coisa apreendida. Ô Guimarães, desculpa, fui brincar aqui com o Antônio da Massim. Boa tarde pra você, informação. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Ô Nico, relaxa que ontem você tava aqui, a gente conversa também direto pelas redes sociais, então a gente conversa novamente, viu? Ô Nico, olha só, ontem a gente falou aqui no Balanço Geral sobre uma ocorrência policial no bairro Betânia. Hoje a gente traz mais uma, dessa vez envolvendo um jovem, envolvendo um rapaz e uma menina, viu? Dois jovens no Morro do Cruzeiro, aqui no bairro Betânia, em Patiga. O que houve, Nico? Os policiais receberam a informação de que um local ali no bairro estaria sendo utilizado para a venda de drogas. E aí tinha acabado de chegar uma mochila com um carregamento meio estranho, né? E aí os policiais passaram a monitorar o local. Quando os policiais foram fazer a abordagem, eles viram uma movimentação no terraço da casa, lá no telhado. E aí era um rapaz que estava lá, os policiais viram o rapaz, deram uma ordem de parada pra ele, mas ele não obedeceu. Ele foi saltando pelos telhados, com aquele pessoal que faz parkour, e ele foi correndo, correndo, correndo. Acabou, Nico, se esborrachando no chão, porque ele não tem prática esportiva pra isso. E aí teve que ir pra UPA receber atendimento médico. E depois ele foi encaminhado para a delegacia. Detalhe, Nico, também tinha uma jovem lá de 19 anos, que estava na residência. Quando ela viu a movimentação policial, ela tentou sair ali de fininho, fingir que não estava por ali, mas os policiais viram ela, fizeram a abordagem também, encontraram algumas porções de drogas também nos bolsos dela. Portanto, ela também foi encaminhada à delegacia. Detalhe, Nico, que aqui, olha só na foto ao lado aqui, a gente vê também um caderninho. Nesse caderninho havia todos os dados ali do tráfico de drogas, todas as anotações que o pessoal utilizava. Esse pessoal, Nico, não é muito moderno nesse sentido, não. Anotam tudo na mão, mas aí a polícia foi e apreendeu. Tanto o caderninho aí, as drogas, balança de precisão, aquele plástico filme pra embalar as drogas, e também dois celulares, que provavelmente, né, podem ter nas conversas aí, conversando sobre o tráfico de drogas, tanto que um dos rapazes aí, ele não queria entregar esse celular para os policiais, mas eles conseguiram apreender esse aparelho também, Nico. Guimarães, no caderninho tá escrito lá, chá total, é, 9K774. O 9K, no negócio de rede social, é 9 mil, né? 9 mil. Mas esse 9K, será que é 9 quilo? Deve ser 9 quilo, né, Jarão? Olha lá. Chá total. E chá é o quê? Que chá é o quê? Isso é aquela erva do mal? O Guimarães, ô Guimarães, tá escrito chá total, 9K774. Pois é, Nico, quando a gente vê chá assim, não é erva-cidreira, camomila, chá de boldo, que é bom pra saúde, né? Não é isso, não. O chá, na linguagem dos criminosos aí, é maconha. E aí o 9K pode ser tanto o valor, né, quanto também os quilos. Mas eu acredito aí que o K representa mil, né? Pode ser o valor também. Não sei se foi o valor que ele pagou ou o valor que pretende arrecadar. Mas aí o chá, quando você vê o chá nesses caderninhos aí, pode saber que não é camomila não, viu, Nico? Fora, tô fora. E aí quando eu chego na cantina, eu falo, chá de quê aí, ô, 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 até esqueci o nome da, junto com a Sônia lá. Mayara, ô Mayara, chá de quê? Ela fala hortelã. Mas é chá de verdade, não, não me acho que esse trem, esse trem é errado, não. O que me chama a atenção nessa ocorrência, além de tudo, é duas pessoas, uma de 20 anos e uma de 18. Há pouco o Anderson tava contando de um crime em Itaúmi envolvendo uma pessoa de 18, outra de 16. Quer dizer, a nossa juventude, gente. Ah, não, pelo amor de Deus, nossa linda juventude, né? Páginas de um livro bom, olha lá, nossa linda juventude, página, negócio de chá lá. Canta que te quero. Ah, cê tá doido, pelo amor de Deus. Obrigado aí, Marcos Guimarães. Daqui um pouquinho você volta, você e Rodney Ferreira. Ele tá rindo lá, ó, fazer o quê? Ó, gente, tô terminando o ano aqui, vocês querem que eu fique triste? Eu não vou ficar triste com essas coisas mais, não. Eu não. Tô sofrendo, meu coração tá desse tamanho já, ó. Ah, o ano todo, falando de uma juventude tomar a tenência, né? Como dizia minha vovó, morreu com 104 anos, com efeito, com efeito, menino. Com efeito, menino. Toma juízo. Mas não adianta falar, não, é. Fazer o quê?